Graça e paz, cantores! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2022. Se você não me conhece ainda, eu sou o Fábio Vaz e quero ser, de fato, o seu vocal coach. E vocês são todos muito bem-vindos a este vídeo sensacional, o primeiro de muitos que nós faremos este ano. Se você é um cantor que ama estudar técnica vocal, evoluir e quer, de fato, ter uma evolução vocal durante este ano, você vai agora caprichar no like e deixar o seu comentário. E se não for parte ainda da família, se curtir o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim você sempre vai ter notificações daquilo que eu postar por aqui. Mas antes, um texto para a sua reflexão. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Que palavra sensacional! Isso é promessa para mim e para você durante este ano. Então, creia em Deus que tudo Ele fará na sua vida. Entregue a sua vida para Ele, porque este ano será o melhor ano da sua vida. Será o ano da sua evolução vocal. Muito bem, sem mais delongas, hoje eu trago aqui 5 curiosidades sobre a voz. 5 fatos curiosos sobre a voz. E o primeiro deles é, por que a voz muda durante a adolescência? A chamada muda vocal, ela começa na pré-puberdade. E ela acontece com meninos e meninas, que nesta fase tem a voz muito parecida. Pregas vocais curtas, porção membranosa pequena, ligamento mais fino. E as camadas que constituem as pregas vocais não estão totalmente divididas. Além disso, uma gama de artigos científicos afirmam que durante esta fase, quase não há diferença entre o tamanho do trato vocal em meninos e meninas. Todas estas mudanças morfológicas que nós enfrentamos durante esta fase da vida, vão gerar mudanças na qualidade da nossa voz. E a estas nós chamamos de muda vocal. Com o desenvolvimento da laringe, faringe, o crescimento das pregas vocais e também das demais estruturas, a voz dos meninos nessa idade tende a ficar rouca, uma voz instável, com muitas quebras, ok? E também com um pitch vocal mais grave, porque a frequência fundamental na voz dos meninos pode cair até uma oitava. É bastante coisa. Já na voz das meninas, também acontece bastante instabilidade vocal. A voz fica também um pouco mais grave, mas esta queda na frequência fundamental é apenas de uma terça. Além disso, a cartilagem tireoide nos meninos tem um ângulo mais fechadinho, mais pontudinho, o que muitos chamam de pomo de Adão. O gogozinho aqui, ó. As mulheres também tem, mas o ângulo é mais aberto. Nos homens, é mais fechadinho, mais pontudinho. Ou seja, todas estas mudanças que nós chamamos de muda vocal é que vão depois nos possibilitar diferenciar a voz de um menino e de uma menina. Interessante, né? Segundo fator curioso. Por que a voz é diferente quando a gente ouve? Eu já fiz vídeos sobre isso aqui no canal, mas basicamente o som que nós produzimos com a nossa voz é um som que é constituído por uma onda mecânica, que vai se propagar através do ar, que é um meio elástico. Quando eu falo com você, o som da minha voz é transmitido através do ar, uma onda sonora, para chegar então até o seu ouvido. Porém, enquanto eu falo e me ouço, eu tenho a minha voz sendo conduzida através do ar, mas eu também estou ouvindo a minha voz atravessando cartilagens, os ossos do meu crânio, para chegar então até o meu ouvido interno. Este fenômeno é chamado de difração sonora. Ou seja, se você ouve a minha voz, você ouve a minha voz exatamente do jeito que ela é. Mas quando eu ouço a minha voz enquanto falo, eu ouço a minha voz através das vibrações das ondas sonoras, pelo ar, mas também pelas vibrações de cartilagens e ossos do meu crânio. E isso é sensacional. E por isso, quando você grava a sua voz e vai ouvir, a impressão que dá é que a voz está um pouquinho mais aguda. Este é um fato curioso, e você precisa entender isso. Então, a sua voz é uma voz sensacional. Não existe voz feia. Então, acostume-se com a sua voz. Se grave, se grave, se grave, para acostumar o seu cérebro ao som da própria voz. Falada e cantada. Terceiro fato curioso. O cochicho requer muito mais esforço do que a fala normal. Sabia disso? Pode parecer muito estranho, eu sei. Mas quando nós cochichamos, nós tensionamos muito mais músculos do que quando falamos normalmente. Esse tipo de fonação aciona um ajuste diferente do que nós usamos para falar normalmente. E isso pode gerar fadiga vocal. Então, nós precisamos falar de forma pausada e sem esforço. Apenas nos fazendo entender. Ou seja, eu posso ainda ter lesões nas pegas vocais e fadiga vocal, mesmo sem cantar. Apenas falando com muito esforço ao longo do dia. Então, se você é um profissional da voz, professor, vendedor, telemarketing, jornalista, se você usa a sua voz para o trabalho, você está enquadrado como um profissional da voz e o primeiro na linha de risco para ter lesões vocais. Então, fale mais pausadamente, não use esforço para falar, se hidrate ao longo do dia e sempre aqueça a sua voz também para falar. Quarto fato curioso sobre a voz. O que você come influencia na qualidade da sua voz. Sabia disso? E eu também já falei sobre isso aqui no canal quando o assunto é saúde vocal. Ou seja, aqui a regra é evitar excessos. Na vida, nós precisamos ter equilíbrio. Isso em qualquer área, incluindo na alimentação. Ou seja, o excesso de frituras, o excesso de comidas apimentadas, o excesso de café, refrigerante, chás, o excesso de chimarrão, o excesso do álcool vai contribuir para gerar refluxo gastroesofágico. Ou seja, o líquido produzido pelo estômago vai voltar até a laringe e pode ali queimar as pregas vocais. E isso é muito perigoso. Ou seja, a dica é sempre se hidratar ao longo do dia, mesmo que você não sinta sede. Então, água sempre, ok? E também manter, de fato, uma alimentação mais saudável. Frutas, peixes, principalmente antes de cantar, ok? E também manter exercícios físicos que vão auxiliar muito na qualidade da sua voz. Então, opte sempre por uma alimentação mais saudável, rica em peixes, frutas, verduras, legumes, porque isso, de fato, fará toda a diferença na qualidade da sua voz falada e cantada. Quinto fato curioso sobre a voz. Sabia que a voz envelhece junto com você? Esse efeito é chamado de presbifonia. Ou seja, todo o corpo envelhece com o passar dos anos, incluindo a laringe, que é formada por músculos, membranas, ligamentos e cartilagens. E toda essa estrutura, ao longo dos anos, também vai ficando mais flácida. É assim que funciona e não tem para onde fugir. Mas, nem tudo está perdido. É possível, sim, através de hábitos saudáveis, através de aulas de canto, através de manter a laringe ativa, essa musculatura ativa, nós podemos retardar este efeito. Ou seja, cante, cante muito, porque assim a sua voz, ela vai passar pela presbifonia, mas os efeitos serão amenizados, porque você mantém, de fato, a musculatura ativa. Com o passar dos anos, nós perdemos o tônus muscular, a musculatura fica mais flácida, a voz perde intensidade, pode ficar suprosa, rouca e trêmula. Então, para postergar, para evitar, para jogar lá para frente todos esses sintomas, nós precisamos manter hábitos saudáveis, incluindo fazer atividades físicas. Então, faça corrida, natação, mague, movimentos, e você não é uma árvore. E, cuide da sua voz. Mantenha sempre o aquecimento vocal, antes do uso, na fala ou no canto, e ao final, desaqueça. Fazendo isso, você sempre terá uma voz, com uma ótima qualidade, e nós iremos jogar lá para frente, os efeitos da presbifonia. Outros dois inimigos da voz, são o tabaco, e o álcool. Então, por favor, cuide da sua voz. Mantenha de fato a sua voz, que representa você perante este mundo. Sabia disso? A voz é o tato da alma. A voz representa a tua essência, quem você é. E em mais de 6 bilhões de pessoas neste mundo, não tem ninguém nesse planeta, com um timbre de voz igual ao seu. A voz é o DNA da alma. Então, cuide da sua voz. Se você gostou deste vídeo, já capricha no seu like, deixa o seu comentário, e se você apenas assistiu, mas não é parte ainda, da família, da Evox Company, se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim, toda semana, você será notificado, de tudo aquilo que eu postar por aqui. Técnica vocal, cuidados com a voz, harmonia vocal, e tudo sobre o universo da voz cantada. Além disso, aqui na descrição do vídeo, tem três links. O primeiro link, você pode agora, se tornar meu aluno ou minha aluna, ter à sua disposição, dois treinamentos vocais, que vão mudar a sua forma de cantar. Então é isso, este ano tem que ser o ano da sua evolução vocal, o ano de um novo mindset. E para isso, eu estou aqui à sua disposição. Conte comigo. No mais, bons estudos, Deus te abençoe, e excelência, sempre, valeu!